Boa tarde, eu sou o Mestre Ricardinho, Mestre Bateria da Paraíso do Tui-Ti Eu vou apresentar pra vocês aqui um dos naipes mais próprios da bateria da Tui-Ti Quase a totalidade dos intimistas de marcação que são lá do Morro do Tui-Ti Então a gente tem que dar uma moral pra essa rapaziada Marcelo Sapão, Marcelo e Lucas Barreiros Integrantes aí da primeira, da segunda e da terceira marcação da bateria da Paraíso do Tui-Ti Vamos lá rapaziada Um, dois, um, dois, três Música